Olá pessoal, esse aqui é mais um react de comida de um indiana que eu trago pra vocês que o nosso canal vejo aqui e tem um tempinho que eu não gravo vídeo aqui pro canal, apesar que a postagem de vídeos ela segue aí na alterada vocês estão vendo que tá saindo vídeo praticamente todo dia no canal, seja nesse formato, seja no formato de shorts mas eu viajei e devo viajar novamente aí, né, no meio da próxima semana hoje é dia 25 de fevereiro, pra vocês verem o tempo que eu fiquei aí sem gravar tá, e bom, vocês devem estar reparando pela câmera aqui que tá um pouquinho diferente, vou até mudar aqui pra essa outra eu comprei um webcam diferente, tá, é dessa marca aqui, ó, esse modelo aqui da marca Elgato tô mostrando aqui só pra avisar pra vocês que tem essa qualidade diferente aqui, né, uma imagem mais nítida, mais fluida e acho que compensou, né, ter adquirido essa câmera, não tem propaganda nem nada não, galera essa câmera aqui é muito boa e é o primeiro vídeo que eu vou gravar com ela se vocês gostarem, né, da qualidade da imagem nova, comentem aí eu ainda tô adaptando um pouquinho com relação à claridade, tá, vocês podem estar vendo aí que tá um pouco escura a minha face, né, no vídeo, mas é questão de configuração, tô tentando achar que é a melhor configuração ainda mas a câmera em si é muito boa bom, galera, sem muita demora, vamos lá ver mais um vídeo de comida de rua indiana é um vídeo do canal Antimombai e se você gosta desse tipo de conteúdo, recomendo esse canal, o principal canal de comida de rua indiana do YouTube, também não esqueça de se inscrever com o nosso canal vídeos de quinta a domingo, vídeos normais como esse e as sete horas da noite, horário de Brasília e vídeos no formato shorts, na vertical de segunda a quarta-feira vamos lá então, ver o que eu preparo um pão um pão chato interessante que o cara põe a mão literalmente na chapa não tem medo de se queimar, não dá aquela passadinha de água na mão e tem Nutella é tipo a panqueca a panquequinha com Nutella é bem, bem fininho olha só como é que fica o cara não limpou esse negócio faz uns 30 anos, olha só vai caindo aqui, vai juntando nos cantos o cara não limpa vai utilizando vai utilizando parece um polenguinho né, só que na verdade isso é tipo um requeijão, um cream cheese vai dar a embalagem igualzinho do polenguinho vai colocar um pandangos árabe, vocês viram ali que tem uns negócios em árabe inclusive comenta aí galera, falei do pandangos, mas vocês preferem o que é pandangos ou então o cheetos comenta aí qual preferindo de vocês, os salgadinhos que a gente tem no Brasil tem também o ruffles, ruffles, doritos tem aquele outro também que é tipo um palitinho né, tem um salzinho assim, é Stixi comenta aí qual preferir de vocês eu esqueci de algum também, pode falar aí embaixo o cara vai secando, lavando a mão naquela água agora usa aí pra espalhar o ovo nossa cara, olha o estado da bancada é a bancada né, a chapa vai ficar bem crocante isso aí é aí ó, nosso amigo tá aí falando que é um é uma versão Emirate né, se não me engano ele tá nos Emirados Árabes é uma versão Emirate do dosa, indiano, verdade nos Emirados Árabes vivem muitos indianos é crocante, é leve bem fininho é ó, o Valid Mohamed vai na lojinha dele anda vendo ó, o doce Emirate, podemos dizer assim é, o cara tá em Dubai mesmo, eu falei comida de um indiano, mas não deixa de ser né, no caso aqui é o primeiro vídeo com o conteúdo direto dos Emirados Árabes conteúdo de comida de um indiana nos Emirados Árabes, mas não deixa de ser comida de um indiana, porque como eu falei principalmente em Dubai tem muito indiano, tem muito paquistanês então, provavelmente esse lugar é onde ele foi, não é em lugar turístico, tá, você vê que é um lugar ali mais simples, nos lugares turísticos o pessoal tem um cuidado bem maior com a higiene mas aí galera, comenta aí se vocês experimentariam esse prato aí, esse doça versão Emirate desse prato indiano comenta aí se vocês experimentariam e logo em breve a gente traz mais vídeos aqui no nosso canal não esqueça também de seguir a gente lá no TikTok veja aqui Reacts, pesquisa por veja aqui Reacts lá no TikTok, você vai encontrar o nosso perfil e fique ligado às novidades aqui no canal, se inscreva vídeos novos de quinta a domingo nesse formato, vídeos normais, né, na horizontal que você consegue ver na sua televisão no seu tablet, no seu computador e vídeos na vertical de segunda a quarta-feira vídeos curtos, você vê aí no celular, né, aqueles vídeos tipo de TikTok Instagram, né, então é isso aí, muito obrigado por assistir e até a próxima E aí